Inquietação oral que pode virar hábito de fumar, pode virar hábito de comer chocolate, chupar balas e principalmente em momentos de mais desamparo emocional, as pessoas podem tratar de comer mais como muitas vezes quando adultos mesmo tem problemas na área afetiva, voltam a fumar. Por exemplo, gente que tinha parado de fumar, volta a fumar. Eu vejo isso com frequência, as pessoas se divorciam e imediatamente se casam de novo com o cigarro. Tinham se divorciado do cigarro e tinham se casado, estavam casados com um companheiro ou companheira. Quando divorciam, voltam para o velho amigo que é o cigarro. Não, o velho amigo é o cigarro, o velho amigo também é o chocolate. É tudo muito parecido. Existe uma relação de aconchego através do alimento, isso numa primeira fase e depois o processo se perpetua, porque uma coisa é a razão que leva uma criança a engordar e uma coisa é o que determina a perpetuação. Outra razão que leva também as pessoas a engordarem, principalmente certas moças e na puberdade e adolescência, são questões relacionadas com a sexualidade. Evidente que existem as causas orgânicas de obesidade, mas elas são tão poucas e tão raras. Problemas de tiroides, problemas hormonais complexos, é tudo muito mais raro do que se fala. Quer dizer, basicamente a doença é uma doença social e psicológica. E às vezes na puberdade, meninas magras durante a infância engordam. Justo numa hora em que muitas meninas, crianças gordinhas emagrecem. E elas engordam quando elas não sabem muito bem o que fazer com a sua sexualidade. Porque a puberdade e a adolescência das meninas é um susto. Elas vinham lá, meninas, menina sempre foi vista, pelo menos até pouco tempo atrás, como cidadãs de segunda classe. Ninguém dava muita bola para elas. De repente, começam a crescer os seios, arredondar os quadris. Todo mundo começa a olhar para elas, elas viram celebridades. Algumas se assustam com esta novidade de serem assim atraentes, se excitam com o fato de despertarem o desejo, mas se atrapalham com essa própria excitação e começam a comer também, compulsivamente. Começam a comer quase que para se deformar, para perder esse poder e esse potencial erótico. Eu tenho para mim que a obesidade em muitas mulheres, que às vezes são muito bonitas mesmo, tem a ver com essa automutilação imposta por si mesma, por não saber muito bem o que fazer com a sua sexualidade e a sua sensualidade. São coisas que determinam o início do processo, mas não a perpetuação. A perpetuação vem de uma cultura que estimula o sedentarismo. A perpetuação vem de hábitos sociais, todos eles girando em torno de mesas. Todo mundo gosta de uma batatinha frita, de um tiragosto, uma bebida, um aperitivo, essas coisas. Sempre se comemora com comida. Vem, evidentemente, de uma fartura alimentar nunca suspeitada, numa época em que a gente precisaria comer menos e, portanto, a obesidade só não cresce mais porque ainda existem alguns disciplinadíssimos que se seguram, porque senão, teoricamente, todo mundo poderia estar hoje comprometido com um sobrepeso. Não é todo mundo, mas é dois terços da população americana, o que não é muito diferente do Brasil. No Brasil, a obesidade já é um problema maior do que a desnutrição. Imagina, num país pobre que nem o nosso, a obesidade já é um problema maior do que a desnutrição. É o maior problema de saúde pública no mundo hoje. E é basicamente esta coisa do excesso, a cultura do excesso mesmo, quer dizer. Todo mundo buscando, e olha, o excesso não é no sentido do excesso de comer, é um excesso de rigor contra a comida. Porque, eu volto a insistir, talvez a maior causa da obesidade sejam as dietas para emagrecer. O maior problema são as dietas, que levam todo mundo a ficar obcecado pelo assunto. Todo mundo pensa em peso, todo mundo, todo mundo não, só os gordos, se pesam todos os dias, os gordos se pesam permanentemente. Tem muito magro que tem cabeça de gordo, quer dizer, já foi gordo e nunca deixou de pensar como gordo. Ou seja, come uma azeitona a mais e acha que já está deste tamanho. Se pesam várias vezes por dia, tomam laxantes, se medicam com diuréticos, usam anorexígenos, todos os tipos de medicamentos, fórmulas e o diabo. Todo mundo sabe que isto só serve para aumentar a obstinação e a obsessão em torno da questão do peso. E toda esta obsessão relacionada com o peso e com a obesidade parece que agrava cada vez mais o problema. Pessoas normais de antigamente não pensavam no assunto. E parece que no organismo, tudo que a gente não pensa funciona melhor. Toda pessoa que faz regime é gorda. Não, toda não, só 98%. 2% das pessoas conseguem perder peso de modo definitivo e manter o peso por mais de 2 anos depois da dieta. E muitos destes se tornam obcecados também pelo emagrecimento. Porque isso também aconteceu nos últimos tempos e são doenças que quando eu estudei e me formei praticamente não existiam. Uma delas, a mais grave, se chama anorexia nervosa. A anorexia nervosa é assim, menina, em geral menina, adolescente, jovem, ou adulto jovem, começa a ficar preocupado com a beleza, com a magreza, com a aparência física, começa a ficar obcecada mesmo a ponto de formar uma coisa assim, uma compulsão do tipo obsessivo compulsivo mesmo. Não vou comer, não vou comer, não come mais. E leva a sério esse negócio de não comer. E o que acaba acontecendo é que elas vão definhando, definhando e não comem. Todo mundo fala, tem que comer, não comem, não comem, porque agora decidiu que não comem, não comem. Morrem, mas não comem. Aliás, muitas morreram. E para não morrer tem que internar, tem que hospitalizar, tem que fazer alimentação por via venosa e depois tem que tentar tratar psiquicamente. É uma doença psiquiátrica complicada de tratar. Porque é como se fossem os transtornos obsessivos, que são problemas psicológicos dificílimos. Outro grupo, não é assim, é mais safadinho um pouco. Quer ficar magrinha, mas é louca para comer muito. Então entra no segundo grupo, que também praticamente não existia, que é o da bulimia. Turma do vômito. A turma que come, magérrimos assim, comem, 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 e se fala, mas como essa pessoa é assim, magra, não é? Comendo desse jeito. Aí de repente, 10, 15 minutos depois que acabou o jantar, eles pedem licença, se levantam, vão até a toalete. E descomem. Tem muito mais do que se pensa. E principalmente em certas partes do mundo, aonde justamente, e em certas classes sociais, aonde a preocupação com a beleza é enorme e aonde também o fascínio pelas comidas é enorme. Porque é curioso, porque junto com todo esse fascínio também, pela magreza, nunca chefes de cozinha foram pessoas tão badaladas como agora. Chefe de cozinha agora é celebridade. Antes era cozinheiro, agora é chefe e é celebridade. Então as pessoas tem que comer, chiquérrimo, tem que ficar, magérrimo, tem que ficar sentado o dia inteiro nos seus carrões que só aperta botão, e depois tem que correr na academia, malhar e fazer musculação. E é uma vida muito cansativa. Tá difícil? No próximo bloco, Flávio de Kovati fala sobre autoestima e analisa a indústria do regime. Depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.